Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, a temporada 5 chegou, já tivemos um vídeo aí mais cedo mostrando pra vocês o nosso querido Ermac e todas as skins de temporada que temos disponíveis aí pra poder adquirir com as moedas prateadas, as skins nós vamos conseguir na KL também, e agora chegou o momento da gente dar aquela conferida na loja Premium, porque teve atualização na lojinha e temos trajes novos pros personagens aqui também, trajes exclusivos que remetem aos jogos clássicos aí, do nosso querido Quan Chi e do General Shao também, então a gente vai conferir esse negócio juntos aqui, meus amigos, vamos lá, deixa eu esperar carregar novamente aqui, e vamos acessar essa lojinha, porque além de ver esses trajes também, novos que eles trouxeram aí pra nós, deixa eu até trocar minha tela aqui rapidão, nós vamos aproveitar pra poder dar aquela conferida também, os outros itens que foram adicionados, tá? Vamos lá, começando aqui com esse narrador aqui do nosso querido Omni-Man, que como eu sempre digo nas atualizações de lojinha, por mil Dragon Crystals, cara, que é 50 conto basicamente, não vale a pena, né? Isso aqui, isso pra mim não tem como, velho, não vale a pena ficar gastando dinheiro com isso daqui não, eu acho que eles deveriam desistir desse negócio de narrador aqui na lojinha e colocar como desbloqueável no Invasões, na KL, alguma coisa assim, desafios semanais, desafios diários, sei lá, eu só sei que não vale a pena mesmo ficar comprando narrador por 50 conto, entende? Seguindo aqui, meus amigos, temos a skin do Kung Lao Infiltrado, e eu já digo logo, não comprem essa skin aqui, porque ela está disponível no Santuário, tá? Eu ainda vou trazer um videozinho aqui pra vocês mostrando todos os trajes que a gente consegue lá no Santuário, pelo menos os únicos, e esse aqui do Kung Lao, ele está disponível lá, entendeu? Então não precisa adquirir ele aqui, farma aí as suas moedas douradas e tudo, e vai lá dar aquela limpada no Santuário, que vocês vão conseguir pegar esse traje aqui, tanto é, que reparem, ele não tem o íconezinho ali ó, de exclusivo na loja Premium, que normalmente fica no canto superior esquerdo ali do personagem, né? A gente vai ver as do Coenxia do Shao Kahn, do General Shao daqui a pouco, então não peguem, pois não vale a pena, já que ela tem no Santuário, gastar Dragon Cristo aqui é bobagem. E aí nós temos novamente a Milena Shiva Hanatai, que assim como a do Kung Lao, está disponível no Santuário, pra poder adquirir ali com as suas moedas douradas. Então, mais uma vez, não peguem aqui na lojinha, não gastem o seu suado Dragon Crystal com isso, tá? Seguindo agora pros temporários aqui, temos algumas Gears, que eu sempre falo também, repito, não vale a pena ficar pegando Gears aqui, é desperdício de Dragon Crystal. Fichas de Fatalities também aqui a gente pega direto, evoluindo uma estreia de personagem, fazendo outros desafios dentro do jogo e tudo. E aí, a cereja do bolo desse negócio aqui, rapaz, é justamente, são justamente, né? Os trajes de General Shao e Aliança Mortal do nosso querido Quan Chi. Na verdade, eles estão falando de Shao Kahn, mano. Pô, curti, General Shao não, Shao Kahn lá, ó. É Shao Kahn Deception, o traje dele do Mortal Kombat Deception, e o Quan Chi recebendo o seu traje ali do Deadly Alliance, entendeu? Então, vamos dar uma conferida. Eu só tenho Dragon Crystal pra poder pegar um deles. Eu vou ter que farmar o restante dos meus personagens aqui pra poder conseguir o restante dos Dragon Crystals, né? Que eu preciso poder pegar a segunda, mas, ó, vamos lá. Se eu conseguir acessar aqui, ó, se eu acessar aqui, na verdade, eu consigo ver o traje do nosso querido General Shao e ver as cores desse negócio também, entendeu? Então, ó, a gente já tem um vislumbre aqui do traje como ele tá, que tá bem da hora, diga-se de passagem. Eu sempre curti esse traje do Shao Kahn no Deception por conta dessas partes de armadura que ele tem nos ombros aqui, na cintura aqui também, ó, a parte de trás aqui ele tem essa capa. A capa eu já não sei, cara, eu não curto tanto capa, assim, principalmente no Shao Kahn e tudo, mas, beleza, faz parte do traje dele aí do Deception e tal. O machadão dele aqui também, a gente tem a guia dele, que a gente compra junto. A máscara tão característica, né, velho, do Shao Kahn que a gente curte também, ó. Aí, descendo um pouquinho mais aqui, temos o calçado dele, vamos dizer assim, né, com a proteção nas canelas e tudo mais. Bem legal. E aí nós temos aqui, ó, as outras cores disponíveis, ó. A gente pode ir passando aqui e conseguimos ver esse branco aqui, ó, com essa espécie de laranja, ficou legal, cara. E nós temos também esse preto, ó. Esse preto aqui eu já não curti tanto, eu prefiro mais esse original aqui, ó, com o pano da capa e esse da cintura vermelhos, entendeu? Esse daqui também eu curti essa variação, ó, porque meio que inverteu, né, o negócio. Os panos ficaram pretos e as partes da armadura estão vermelhos. E aí o machadão dele aqui, ó, é essa gear que ele tá utilizando e tal. Então ficou bem legal o traje do nosso querido General Shao aqui, né, de Shao Kahn do Deception. E agora nós temos aqui o do Quan Chi, que é exatamente o que eu vou pegar aqui com meus Dragon Crystals, que estão disponíveis porque eu jogo de Quan Chi. Eu já não jogo de General Shao, então vou aproveitar aqui e poder pegar. Compra realizada com sucesso, fazendo download dos dados da loja Premium. Agora eu já não tenho mais para poder adquirir o General Shao aqui, ó, o Shao Kahn do Deception. Depois eu vou dar uma farmadinha no Invasão ali ou nas torres de temporada dos meus personagens para a gente poder ver isso daí. Pegar esse personagem depois, né, esse traje dele que eu acho muito louco também. Agora vamos ver do nosso querido Quan Chi. E vamos lá, acessando aqui, a gente vai nos equipamentos. Tem esse aqui que a gente acabou de pegar do traje dele. E agora nós temos a paleta de cores aí do personagem. Primeiro, fazendo aquele eslumbrezinho aqui da skin. Bem da hora, bem da hora esse traje. Eu tinha até esquecido desse rubi que ele tem aqui no meio da testa, velho. Aí, ó, traje do nosso querido Quan Chi do Deadly Alliance, meus amigos. Isso aqui é a cor padrão do traje que traz para nós, né? Bem da hora. Ó, a mulher do Shinok ali na cintura. Show de boela. Muito, muito louco. Da hora. Aí nós temos aqui as outras cores, ó. Muda basicamente esse acessório que ele tem aqui no peito, né? Que está passando pelo ombro aqui e tudo mais. Mudando a cor dele ali para um verde. O pano ali na cintura foi para laranja. Ó, a calça ficou com uma tonalidade branca. O pano aqui na cintura está azul. Da hora. Essa daqui eu não curti tanto, não. Essa daqui também não. Esse verdinho ali, eu acho que não casou muito com o Quan Chi, nesse sentido. E aí nós temos aqui também esse último, ó. Esse vermelho do pano ali eu curti. Os detalhes mais escuros na calça também. Esse roxo aqui nesse acessório do meio que eu não curti tanto também, mas... Está da hora o restante das peças que eles colocaram aqui de cores, né? Para o personagem. Então é isso, meus amigos, ó. Quan Chi Deadly Alliance que também está disponível aí para compra. Para quem tiver os Dragon Crystals poder pegá-lo. Cara, eu acho que eu vou acabar utilizando essa daqui, cara. Essa de baixo, ó. Ao invés dessa daqui, por conta justamente do pano verde ali, que eu não curti tanto também. Sei que faz parte do traje e tudo, mas... Deixa eu ver essa daqui. Vamos lá. Bora botar o Quan Chi in-game aqui rapidão, só para a gente poder ter um vislumbre desse traje dele. Vamos lá no modo de prática aqui mesmo. Está de buenas. Entrando aí. Scorpetinha que também recebeu uma string nova, só que pelo jeito foi o menos vantajoso dos três personagens que receberam. Olha aí, rapaz. Quan Chi to Mortal Kombat Deadly Alliance, meus amigos. Ah, danada, hein? É, rapaz. Fazendo uns combinhos aqui com ele, pá. Show de bola, meus amigos. É isso, galera. Esses são os novos itens que eles adicionaram na lojinha para a gente, dessa atualização do Mortal Kombat 1. Que trouxe patch, trouxe nova temporada, trouxe Ermac, trouxe essas skins aqui também do Deception para o Shao Kahn e do Deadly Alliance para o nosso querido Quan Chi. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessas skins específicas e se vocês já estão jogando com o nosso querido Ermac aí também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. Fuemos, galera.